E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vê o outro hack de novo aí que chega e arrebenta logo todo mundo no lobby O que malha E aí o doidinho lá um que joga com a máscara do O placar de papel que usa hack vai dar Vai ver pra ele E aí E aí E aí E aí E aí Matou muito rápido todo mundo no lobby O cara não entenderam foi nada eu acho E aí E aí Boca não cada dia quase carangentou alguma coisa diferente aí E aí E aí Acho que eles passam o dia estudando né E aí E aí E aí E aí Nébulas! Ele tirou 100 e ele estava tirando 120 do cara! Acho que ele estava sem colete! Nébulas! Teste dois de 120 nele! Nébulas! Ponto! Teste de rodar! Não, não, não! Não, não! O que é que é que é? 2 2 2 1 O Anderson vendeu o carro dele foi... Edson E o que? O Anderson vendeu o carro dele foi... Não deu nada Eu vinha de bike hoje ali na Daniel Não deu nada Eu tava com pena de botar o bicho na lama Tô nem aí, eu meto eu mesmo, sou mais do carro do que eu Tô mesmo Tô na casa de dois andar aí Casa vermelha, eu tô aqui Ah, casa vermelha Casa de dois andar também Eu tô aqui na casa de dois andar Eu tô aqui em cima É Guardar robôs Tá doido, onde eu tô aqui, zanuela? Tô na casa de padeira Tá morto É cega, se for eu vou estragar na tua cara, otário Tem uma barriga aqui, ó Olha a internet que eu faço Mãe, como é que eu tava mexendo agora? Olha aí, como é que tá? Tem uma barriga aqui em cima aqui, Edith O que? Não, eu tô como xadão, mas desde o começo lá A borracha deve ter pegado, a borracha tava por ali, eu não passei lá Ah, um pacato do caralho Tudo é eu, tudo é eu Ah, merda Moral, hein Tem muito gelo aí, mano? Não Tem muito gelo aí? Não É o quê? Eu tô Ele é 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 Loftaram muito bem, não Tô achando um bocado de gelo aqui Não, tá acontecendo aí, tá travando Oxe, é o meu também Parece que tá aumentando Eu... Ele é